E aí, manos, é o seguinte, vocês pediram, pediram, pediram e eu decidi que sim, vou voltar com o CSGO e vou voltar com uma sériezinha, cansei de ser noob, que vai ser a nossa rota do Pratife pro Global Tife, cuzão. E aí eu tava, eu tô pensando nessa série já fazia muito tempo e eu tava conversando com meus amigos do SkinCrate, eles deram uma reformada no site, eles colocaram mais caixas, tem mais coisa. Então o pessoal do SkinCrate me deu um depositinho aí e me deu também um link que tá no topo da descrição e se você entrar no site do SkinCrate e fizer algum depósito, clica no link que tá aí no topo, tá, vocês vão ver que é o link meu aí. E aí vai falar ali, ó, na sua próxima compra você vai ganhar 10% de bônus, tá, vai ter essa janelinha, quer dizer que você vai ter 10% de bônus na sua próxima de compra de créditos, que você usa pra abrir as caixinhas, que você usa pra ter armas fodas no CS, que jogaremos daqui a pouco. Então hoje é o primeiro episódio ranking de solo de uma campanha aqui no CSGO, beleza? Então tamo aí com 50 dolinhos, vamos abrir umas caixas, eu queria só falar uma coisa antes pra vocês. Eles também tão fazendo aquele esqueminha de sorteio e a cada dois créditos ou mais que você comprar, você ganha um ticket e você precisa colocar SkinCrates.com no seu nick da Steam e aí você pode participar dos sorteios, tá bom? Então clique aqui e clique para participar pra você concorrer, por exemplo, agora está rolando uma carambite, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei qual que vai estar aqui rolando quando tiver aqui, beleza? Então vou parar de enrolar e vamos comprar umas caixinhas só pra vocês verem, tem as caixas clássicas, né, M4, AK, WP, M4, A4, que sempre teve, mas também tem caixa de pistola, tem caixa de stat track, tem caixa de faca, velho, sim, agora tem caixa de faca e tem a caixa Convert, que tem uma porrada de skin diferente. A minha caixa favorita aqui é a stat track, então a gente vai abrir aqui 50 dolinhas aqui, ó, vamos abrir o que a gente conseguir aqui de caixinha stat track, cuzão, stat track são as caixas muito top, velho. Então se a gente conseguir abrir umas caixas boas de stat track, a gente vai sair daqui bem feliz, beleza? Já vou ensinar vocês a resgatar, já vou ensinar vocês a, enfim, tudo que vocês precisam saber, vou ensinar agora, então vamos lá. Por enquanto deu ruim, deu ruim, né, as luzinhas são ruins, é bom, aqui é o que a gente quer. A gente tá buscando a P90, tamo buscando o Cyrix, tamo buscando a Hyper Beast, tamo procurando as vermelhinhas aqui, né? Se vir uma dessas aqui, stat track, já tamo no lucro, as roxinhas também são maneiras, as roxinhas também são maneiras. Mas a luzinha era ela, a gente não quer não, então vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. E aí se vocês gostarem, se vocês quiserem mais, do próximo a gente abre as Converts, beleza? Mas hoje vai ser só a stat track, vamos focar nessas stat tracks, só vem filhão! Vai zubazou. Bom aí, viado, ó, já veio uma P90 Trigon, velho, já veio uma P90 Trigon. O que é uma P90 Trigon? É bom, é roxinha, tá valendo alguma coisa. Tá aqui, ó, já é legal. Qual que é a pegada? Todas as animinhas legais que eu pegar aqui, que eu já tiver, por exemplo, já tenho a Asimov da P90. Então, vai rolar sorteiozinho, tá? Eu vou, fica de olho nas minhas redes sociais, segue aí no Twitter, Facebook, caramba, que lá eu vou postar sempre que for rolar um sorteiozinho de algum bisquinho, beleza? Vocês votem aí nas... Quase com aquela card... Olha, essa é bonita, mano. Sempre que vocês virem alguma... E eu não tenho, eu não tenho a origami, maneiro, não tenho essa dose. Então, sempre que vocês quiserem alguma das armas que aparecer aqui no vídeo, deixem aí no campo dos comentários e vamos jogando aqui. E vamos que vai cair alguma coisa legal, porque já tá bom, mano. Já saiu a arma que eu não tenho, já saiu a arma aí pra gente fazer um sorteio. Vamos bolar aqui no... Eita, mais um, ó, não tinha também. Vamos bolar... E tudo stat track, velho. Que coisa... Que coisa amazinha, que caixa sensacional! Boa, garoto, mais uma P90 show aí, ó. Shapewood. Bonita, bonita também. Vamos só nessa, filhão. Só os roxinhos já tá bom. Meu cunhão é uma vermelhinha. Oh, meu Deus, podia haver uma vermelhinha. Será que vem? Será que não vem? Não sei. Vamos continuar rodando. Uma hora eu acho que aparece. Beleza, minha última rodadinha aqui. Ainda vai sobrar dois do olhinho. E aí é o seguinte. Eu vou ensinar pra vocês agora. Vê algumas skins que eu não quero. Algumas skins que eu já tenho. E vê algumas legais. Então eu vou mostrar pra vocês como funciona pra resgatar e tudo mais. Mas o que eu acho mais legal daqui do Skin Crate... Olha, rapaz! Uma Atomic Aloy com o Stat Track. É top, hein, mano? É top demais. Então você clica em inventário. Aqui, todos vocês que tiverem com a marcaçãozinha vermelha são suas armas novas, né? Então só dessas rodadinhas eu já ganhei algumas arminhas aqui legais. Então, por exemplo, aqui ó. Tem a Desert Storm. Eu não gosto muito dela. Você pode clicar em Sell e já recuperar os seus créditos, olha aí. Então de 2, eu fico pra 2,35. É muito rápido, né? Se você quiser a arma, você tem que clicar no Readin. Então eu não quero nenhuma dessas aqui por enquanto. Então eu vou vender essa aqui, olha essa aqui. Eita, essa aqui, essa aqui foi preju, hein, mano? Caraca, essa aqui não valeu. Olha isso, essa aqui também, meu Deus! Meu Deus! Ah, essa aqui é boa, hein? Vamos ver, essa aqui se eu vendesse, me daria 5 créditos. Mas eu vou Readin ela, né? Então você clica aqui, olha. E aí vai, olha. Esse aqui está pendente. Então daqui a pouco ela vai estar disponível. Quando ela ficar com esse negocinho aqui, em até 2 horas, ela vai estar disponível pra você. Então relaxa. Deu Readin e ela não foi automaticamente pra conta? É só esperar. Enquanto essa aqui também eu vou dar Readin, porque eu não tenho. Então, ó, está pendendo também. Então daqui 2 horas no máximo, ela está na minha conta. Vamos pra página 1 e vamos ver o que mais. Ó, essa é Tomic Alloy, que é ótima. Olha, essa aqui vale 8 créditos, mano. Então, ou seja, eu rodo mais 2 vezes pra pegar ela. Será que eu também vou mandar um Readin nessa aqui? Por quê? Porque essa aqui é uma arma que talvez aí pro futuro a gente ia achar a Shapewood aqui, ó. 4,20? Uma rodadinha. Então vamos vender. Vou vender essa aqui, vai. Ela é bonita, mas eu vou vender ela. Pra gente poder rodar mais 2 vezes a caixinha. Talvez eu consiga uma terceira vez aqui, não. Agora não rolou mais, não. Acho que eu vou até, inclusive, pegar outra caixa. Porque essa caixa é um pouco mais cara e eu vou... Hum, mas é que tem umas Star Trek que eu quero tanto. Adoro a Armistar Trek, véi. Eu adoro a Armistar Trek. Bom, mas isso aqui é o jeito que funciona. Isso é muito bacana. A gente vendeu algumas. Vou vender essa última. Ah, essa aqui deu uma dinheirinha também. Deu uma dinheirama. Deu uma dinheirama. A gente está com 11 dolinhos, vocês viram? A gente já pegou isso aqui. A gente já se deu muito bem. Mas agora a gente ainda recuperou o dinheiro. Então a gente pode apostar mais. Ó, já estou aqui na home como o cara que tirou 3 arminhas diferentes. Vamos pegar umas pistoletas. Quanto é que tem a caixa de pistoletas? Vamos ver. A caixa de pistoletas é 1,5. Caraca. Tem 8, tem umas pistolas. Ah, não. Não quero pistola, não. Vamos ver outra. Pior que pistola é as armas que eu não tenho skin. Mas tudo bem, Dani. Se eu quero outra case. Vamos ver outra case. Eu vou abrir as covert. Quanto que custa a covert? Nossa, é 12 créditos. Mas também é só arma vermelha, cuzão. Eu consigo abrir. Ai, caraca. Falta muito pouquinho, velho. Vamos lá no inventário. Vamos ver se eu não consigo descolar essa. Beleza, deu direitinho. Tinha mais uma aqui. Vou vender. Então para fechar vamos abrir uma covert, velho. Que a covert vai valer independente do que for. Vendeu essa desert strike aqui. Estou com 14 dolinhos. Eu achei uma arma antiga que estava parada no inventário fazia um tempo. Vamos lá. Caixa covert. Caixa covert, cuzão. Então é 3. Uh, é uma só, hein, mano. Só vai, filho. Ai, meu Deus. Vamos ver quanto aqui vai. Qual que eu quero? A M4A1. A Kentico. Ai, ai. Nossa, que nervosa. Gente, aqui só pode vir coisa boa. Que caixa absurda. Essa caixa é uma absurda. E eu não tenho AUG. Que beleza, jovens. Que beleza. Vem uma AUG Tiamilion, velho. AUG Tiamilion. Cadê ela? Cadê ela? Camaleão. Camaleão. AUG Camaleão. Tá, é arma aqui. Menos área aqui. Ok. Mas mesmo assim, tá bom. Se a gente for lá no inventário agora. A gente tem mais uma arma pra resgatar aqui, ó. Posso ver dela. Posso dar um win-win dela. Por que eu vou dar um win-win? Eu não tenho também. Porque talvez... Ó, essa aqui já foi. Ela já tá pronta. Eu só preciso clicar Accept. Accept. Você clicou Accept. Ele já vai direto pra sua Steam, né? Então você tem que ir lá nas trades do Steam, né? Então eu vou lá na Steam e vamos abrir esse negócio agora. Eu cliquei aqui, vim em mensagens e tem aqui, ó. É instantâneo, né? Uma proposta de troca pendente. A arma que você resgatou no site já vai estar aqui para que você pegue, né? Não é sistema de apostas, não é aquelas paradinhas que o CS não quer mais. É só você clicar na proposta de troca aqui da arma que chegou. Você clica Confirmar, que é um presente, né? Que você está recebendo. Então você não tem que dar nada de volta. Fique de olho nisso, né? Eu não tô dando nada. Eu só estou recebendo a AUG e agora ela já é minha, jovem. Tá muito prático. Enfim, espero que vocês tenham gostado. O link está aí no topo da descrição. E como eu falei, tem promoção pra você que deposita. Você ganhou um bônus de 10%. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês aqui no próximo... Não, mentira. Agora vamos para o vídeo do CS, que ainda não começou, que é o mais importante dos tempos dos vídeos. É nóis. E, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde a bala vai comer, cuzão. Pois é, estamos de volta com o CSGO depois de muito tempo parado, depois de muito vocês pedirem, certo? Eu não consigo comprar aqui o coletinho, né? Então sim, finalmente voltamos. Demoramos sim pra voltar com o CSGO. Eu esperei minha patente zerar. Eu acho que ela zerou, eu não tenho certeza. Mas depois a gente confere. Porque eu quero realmente fazer uma série de noob a global. Muitas pessoas pediram, muitas pessoas agitaram isso. E os caras... Vamos, vamos, vamos. Pode parar aqui. Não, aqui não pode parar, não. Caralho. Eles mudaram o som das armas. Tá muito estranho, mano. Então, velho. Muita gente sempre pediu. Muita gente sempre apoiou uma série dessa aqui de CS no canal, né? CS sempre teve um feedback muito bacana. Nossa, que bocão que eu tomei, maluco. Pra já começar mal aqui a série. E aí o pessoal sempre... Ah, faz uma série de noob a pro, de noob a pro. A gente sempre foi jogando muito com os nossos amigos. Não é que jogam bem. O Stere joga bem pra caramba. O desenho joga bem. Ele sempre que possível. Eu vou ver se eles participam aqui da nossa série. Mas, eu vou tentar trazer essa série, então. E realmente, passando por esse processo do iniciante ao cara que joga competitivamente bem no CS. Não jogo. E, na verdade, uma das coisas que me fez parar com o CS foi a cobrança, né? Então, realmente existe uma cobrança aí. Eu comprei a arma errada. O que que eu fiz? Peguei uma MP7zinha aqui, show. Eu tomei no cu, né? A real é que eu tomei no cu mesmo, amiga. Ah, vida, né? Vamos tentar pelo menos matar alguém com a Zeus, então. Só pra não mostrar aqui. Só pra não ter jogado esse dinheiro fora. Então, galera, é aquele negócio. Vamos treinar do iniciante ao avançar. Eita, já tá chovendo fogo aqui. Corre, cusão. Corre. Mas o cara foi. O cara foi, galera. O cara foi, galera. Bom, vou acompanhar. Vou acompanhar. Vamos virar. Esse cara não tá voando nada. Eles tão... Ou eles estão no TS, ou eles... Subintente-se muito bem. Caralho. 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 Avançamos varanda. Pera aí. Deu pra passar. Deu pra passar. Foi. Tamo com a bomba. Vamos tentar plantar essa bagaça. Cheguei pulando. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem um cara aqui embaixo. Ó, ó, ó. Opa. Pera aí. Vamos aqui. Peguei cover. Planta, planta, planta. Pra ganhar mais um bônusinho de dinheiro. Ok. Fazer um eco nessa aqui agora. Porque eu acabei gastando dinheiro com aquelas Zeus merda ali sem querer. Porque, né? Tamo aprendendo. Tá isso, mano. Vai começar. Série de pró. Aliás, de Nubia pró. Vamos ver o que acontece. Como vocês sabem, a gente tá sempre bolado nas skins aí. Tamo sempre bolado na graça. E vamos ver o que acontece, mano. Vamos ver o que acontece. Eu não sei porque... É, os caras não tão falando mesmo, né? Eles devem estar tudo no T.S. Eu tô aqui bobãozão, sozinho. Vou guardar as Zeus ali pra, de repente, meter um out to the Zeus. Beleza. Jogou a Flash. Jogou a Grenade. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não tomei. Tem bunker. Tem bunker. Beleza. Os caras chegaram. Seguraram. A gente vai tentar jogar o máximo que a gente conseguir. Caralho. Caralho. Beleza. Os caras jogam bem, mano. Caí num time aqui. Os caras... Como? Ó, PD mais. Ó, PD mais. Eu matei aquele ali. Deixa eu recuar aqui pra trás da Smoke. Temos mais uma Smoke avançada. Temos uma HE explodindo aqui no nosso pé. Não tem ninguém no carro. Beleza. Deu pegar mais um aqui. Caralho. Os barulhinhos tão muito gostosinhos, mano. Eles tão baixinhos, velho. Mas tá maneiro. Isso aqui deixou legal. Morri. Morri porque eu fui idiota, né? Parece um retardado segurando esse botão aqui. Tamo como? 2 barra 2? É isso? É uma bosta, né? Mas tudo bem. Tamo aí tentando. Meu time pelo menos tá ganhando, cuzão. É o que eu tô aprendendo, né, gente? É o que eu falei. Uma das coisas que me fez parar muito aqui foi a cobrança, né? A galera leva o CS muito a sério. Então se eu for fazendo uma série do Iniciente ao Global, vamos ver o que acontece, né, queridos? Eu sou um cara que eu tenho skin, mas não tenho skill. O único jeito que tem skill é treinando. Então vamos ver se vocês gostam da sériezinha aí. Eu espero realmente que eu consiga trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Vamos descer bala aqui, porque quem desce bala num jogo, desce bala em todos. Ai. Grenade lá no fundo. Tá, porra! Morri, né? Que bicho cagado, mano. Tava colado nele, velho. Puta, que azar o meu, né? Devia ter chegado atirando ali também. Burro! Ó, o cara tá aí ainda. O cara tá aí ainda. Ó, o cara tá aí. Ninguém viu ele, mano. Boa, cuzão. Pior que é o último. Pior que o amigo aí é o último. Vai jogar bem, lanerback. Lanerback. Pô, eu tô em último. Vamos aí, vamos melhorar essa bagaça aqui. Eu vou melhorar ainda. Calma aí, eu tô lembrando. Faz um tempo que eu não jogo o CS aqui, velho. Pra lembrar agora. Vamos ter um B-5-2 e uma B-3-4. Aqui é uma penogenta. E uma HEzinha. HEzinha de leves. Os caras tão vindo e eles provavelmente vão querer ir fundo aqui, ó. Pela direção que o cara tá apontando, a gente vai fundo. Muito ruim nos comunicar, né, mano? Caraca. Faquinha bonita, hein? Puta vida. Vambora, time! Vambora, time! Pornô do tigre. Partiu, partiu, partiu. Avançou. Deve ter alto lá no fundo. Eu tô com medo disso, só. Os caras tão desovando o tiro da fumaça. Beleza, pulamos. Conseguimos avançar. Vamos lá, vamos lá. É nós que vamos botar pressão nessa bagaça aqui. Foi, foi, foi. Avançamos, ó. Levei uns caras aqui, mano. Vai tirando. Tamo lutando, tamo lutando. Calma aí. Ah, mano, eu ia pegar o M4 do maluco no chão, mano. Ai, eu tô muito, eu tô muito dando a cara, né, velho? Tô jogando um pouco safe. Mas tudo bem, tá, tá maneiro. Vamos lá. B5, 3. B4, 2. B6, 4. Beleza. Granadinha, que é o que eu sei fazer se eu for jogar flecha, antes de eu cegar os amiguinhos aí, alto. Eles estão todos olhando pro fundo, eles devem insistir ali mesmo. Vamos lá. Eita, ele vai tentar pescar alguém ali. Acho que dali ele vai decidir. Os caras devem estar jogando, trocando ideia, né, velho? E a gente tá como aqui? Sozinho, mano. Solo ranked. The famous solo ranked. Eita, porra. Será que alguém vai avançar aqui? Acho que não, hein. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Beleza, abrimos. Show. Calma, concentra na mira ali, ó. Bela snipada, cuzão. Vamos indo. Será que tem alguém ali mesmo? Tira ninguém, não. Beleza, deu pra levar aquele ali, ok. Pateamos, passamos, o time tá limpando. Primeira kill que eu dei sem assistência, hein, mano. Ah, mano, mas caralho, mas toda hora esse Miranda, hein, velho. Meu cara é o melhor do time do time, mas eu tô vacilando também. Eu vou ser honesto que na hora eu tava olhando pra outra coisa. É muita coisa na tela, né, até a gente lembrar que a gente tem que olhar pra um ponto. Só é difícil. Mas vamos bem, vamos bem, deu uma melhorada. Tá tão ruim, não. Eita, porra, a trocação agora tá aqui. Eita, que bocão, rapaz. Caralho, eu tô sem rank. Eu peguei esses caras bolados mesmo, tio. Você é louco? Você é louco, cuzão? Eu não tô muito atrás, não. É que eu morri muito, né? Bom, é óbvio, né? Como é uma série de Nubia Pro, eu vou escutando as dicas de vocês. Então vocês falam, rapaz, Tiff. Joga mais safe, joga mais recuado. Mas melhor aqui, pior ali e tal. Aí a gente vai obedecer, né? Ele não queria perder a AK dele, mas vai perder. Mas vai perder. Perdeu a AK. Tudo bem. Estamos indo bem. O cara lançou três granadas. Como você só pode carregar duas? Ou uma? Sei lá, não sei. Bom, vambora, então. B5-2. B4-2. B6-4. E essas, acho que eu achei Bicó. Esse eu acho que eu achei Bicó. Então vamos lá. Aqui, ó. Beleza, estamos prontos. Vai. Vamos lá, time. Vamos caprichar nessa bagaça aí. Vai. Onde os caras vão? Vamos fundo, caralho. Quero ir fundo, quero ir fundo, quero ir fundo. Vai rolar aquela flecha ali, ó. Pá. Aqui, deu pra passar. O cara vai abrir. O cara vai abrir. Vamos deixar ele abrir. Beleza. Hum, é o tal do Miranda ali. Esse aí eu não mato não, hein, mano? Os caras meteram a smoke lá do outro lado do mapa. Beleza. A gente chegou avançado aqui, coberto pela smoke. Opa, beleza. Levei um mirando. Olha a vingança aí, querido. Vamos lá. Sem recarregar. Sem recarregar. Sem fazer barulho. Vamos no shield. O shield tá cruzado aqui. Aqui, ó. Já. Uh, avançadinha. Boa, time. Chegou, avançamos. Agora é plantar, hein. É plantar. Vou plantar pro fundo. Foda-se. Vamos aqui, ó. Bip, 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 bip. Lig, lig, lig. O cara meteu uma smoke aqui mesmo. Parar aqui. Recarregar que dá tempo. Bom, o objetivo é... Nossa, aqui é defender, né. Os caras que tem que atacar nessa parada aqui. Ah, mano. Mas não é possível. Os caras com o nome de M aí só me comem o cu. Mas beleza. Plantamos na... Ah, do Stachyolo por ter matado mais. Olha aí, rapaz. Se é de barra 6, tô positivo, gente. Os primeiros desafios é só ficar positivo nas ranca de solo. Tá bom, já. Vamos lá. B6, 4. Porque sempre dá uma forcinha. Fiz minha parte, né. Começamos com a bomba. Plantamos. É nóis. Virado agora vai ser como? Show. Vamos ver. Pior que é muito ruim. Porque normalmente eu tenho as causas do moleque. A gente joga em galera e tal. Jogar solo é embaçado, mano. É embaçadíssimo. Mas o CS é um jogo que se eu der uma treinada legal... Eu vou morrer aqui. Eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer... Beleza. Um dos nossos já foi, já. Calmou. Vamos ver se o brother aí consegue fazer uma boa abertura com essa deus minhoca muito bonita que ele tem. Eita, porra. Beleza. Pesquei um. Tentar avançar. Como é que estamos? A situação não é boa, queridos. Não é boa. Ah, é sério, amigo? Na hora que eu fui da cara jogar essa flecha aí... Sabia que a gente ia tomar das costas. Ai, que merda. Eu sabia que a gente ia tomar das costas, mano. Eu devia ter distanciado um pouquinho ali e coberto as costas, né? Vacilei. Bom, vamos lá de novo. Então, a gente tá sem dinheiro. Meu time tem. Então, meu time vai comprar. Meu time não vai fazer eco, não. Era dois que eu queria, mas tudo bem. Será que eu consigo meter uma pena urgente aqui? Bora. Sem HE mesmo? Só vamos, filhão. Negócio aqui, você tentar recuperar. A gente mandou... Ah, eu virei o primeiro do time que tá ganhando, porra. Tá bom. Tinha que pegar aquela AWP ali. Mas ele realmente complicou um pouco a situação pro meu lado. Beleza, foi. Entubamos. Porra, eu não consegui pegar a arma do cara que eu queria. Ai, meu Deus do céu. Eu não peguei a arma que eu queria. Eu joguei a minha aqui pro nada. Plantou. Escuro tem. Bom, vou ficar aqui recuadão, mano. Vamos tentar só garantir que essa bomba vai explodir, caralho. Ih, morri. Deu não. Levaram o meu time inteiro? Puta, levaram o meu time inteiro, velho. Os caras tão com defuse. Ó, fiz meu cover, fiz minhas partes, matei um cara ali e tal. Tô em primeiro no time. É, eu tô tentando, amigos. Tô tentando aí pros pratinhos, tá bom. Acho que até virar global essa série aqui vai ter 235 episódios, né? Se a gente chegar ali no 235 e não for global ainda, eu desisto. B5, 2, B3, 4. Eita, zerei. Zerei a grana, cuzão. Tô com, passando necessidade aqui, passando fome. O que os caras vão querer fazer, velho? O time não tá se comunicando muito bem. Tem uns caras que tão sempre morrendo e entregando os lados. Ó, o bobão ali vai tentar pescar e vai ser pescado, provavelmente. Eu vou tomar no co aqui, ó. Eu vou me entregar pra morte. Beleza, ele jogou. O cara errou o fogo ali por causa da smoke. Provavelmente por causa da trocação que eu tava fazendo com ele ali. O carrinho tá clear. Tô com medo de dar a cara. O tal do Miranda pescou o amiguinho. Ah, eu errei o botão. Vocês acreditam que eu errei o botão, velho? Na moral, mano. Eu errei o botão de trocar arma. Que vontade de cometer suicídio. Tá mais um, tá lá em cima. Tá atrás das caixas. Ai, minha Nossa Senhora. Pegou a bomba. É 2x1? É 2x2. Ih, é 2x1. Mano, eu plato o que a gente queria. Esse maluquinha aí também, mano. Ah, fodeu. Tenho que fazer um eco. Não! Vou fazer um eco. Vou fazer um eco puro. Ó o cara ali, ô, 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 o Laner. Vamos comprar uma pra os meus amiguinhos aí? Vamos ver o que eles vão fazer. Impossível, velho. O maluco tá com muito dinheiro ali guardado. Tuxado no cu. Eu vou tentar recuperar agora. Bom, vamos comprar um coletinho, pelo menos. Ah, sério, mano? Duas AWP, né? Esse time não pode ter as comunicações. Não, é uma AWP e uma mata-pomba? É uma mata-pomba aquela porra ali, né? É, amigos. Nós temos um problema. O tal do Laner tá avançando com essa arma esquisita aí. Com essa atiradora de azeitona do caralho. Rolou uma HE aqui no pé. É um cara só segurando. Ele chegou trocando tiro. E pãs. Consegui... Beleza. Deu pra dar uma meada no tal do Miranda aí. Tirinho meio que de precaução. Pre-cal-ção. Costas. Costas, costas. Boa. Pegou um. Tem outro varanda aqui, ó. Tentar avançar a varanda aqui com esse brother. Ficar uma mirada aqui porque vai aparecer um babaca aqui que eu tô ligado. Ele vai tentar avançar a pegadinha de costas ali no fundo. Tô sozinho. Ah, agora que eu vi que eu tô sozinho. Fudeu. Fudeu que eu tô sem munição, que essa arma tem pouco tiro. Cara do outro lado ali, cês viram? Tentar virar. Eu não vou conseguir não, tenho que montar aqui. Não tem tempo não. Vou dar cara não. Nossa. Morri. De nada, time. Olha aí, rapaz. Tô falando. Existe um potencial dentro desse rapazinho aqui que vocês gostam e acompanham, entendeu? Então, não dá pra desistir assim do CS, né, jovens? Mas enfim, eu vou tentar levar menos mais na esportiva cobrança e entender que eu tô dando o meu melhor aqui, rapaz. Então, onde esses caras tão olhando? Fiz minha parte, hein, time? Porra. Porra. Tudo bem que peguei uns caras meadão ali, né? Mas... Não dá pra reclamar de mim, rapaz. Não dá. Preparou? Avançou. Vai, 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 vai. Para, não, para, não, para, não, para, não, para, não. Morre mesmo, morre, 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 não, para, filho. Os caras param, velho. Os caras param, é muito ruim não poder se atacar. Escuro baixo aí, escuro baixo. Escuro baixo. Boa, cuzão. Morremos. Puta vida, velho. Não que eu seja um deus, né, mas também tá foda. Tá foda. E aí? Meto um... Tem um bote? Não. Eu apertei de novo a arma errada aqui. Eu apertei de novo essa porra de fazeus. Ô, dedo torto do caralho. Vamos aí, time. Ah, eu não sei o que a gente vai fazer agora, né, queridos? Porque, assim, aqui é morte. Um idiota vai ficar escuro baixo, o outro vai parar aqui e vai tentar... Eita, fodeu. Ó, aqui fodeu já. Deu ruim, deu ruim, não tem o que fazer. Toma um minuto, tabá, eu vou me... Beleza, conseguimos levar esse cara aqui. Deu pra entrar meio, deu pra entrar meio. Tentar entrar fundo agora aqui, ó. A gente já sabe que tem dois. Tem aquele que fica naquele cantinho e tem aquele que fica nesse aqui, ó. Eu ouvi o espaço, velho. Eu ouvi o espaço, mano. Eu devia ter largado e pegado a arma. Puta, que raiva, velho. Se eu mato esse cara, eu consigo levar esse aí de novo. Ô, meu Deus. Mas tudo bem, não fomos tão mal, não. E aí, vou fazer eco ou não vou? Eita, porra. Olha esse time, velho. Olha esse time, velho. Não tem nem o que fazer aqui. Tem que pegar uns caras de surpresa mesmo, que eu vou... O time tá todo separado. A bomba aqui. Não, amigo. Vem pra cá, amigo. Vem pra cá, amigo. Isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. A sola é foda, hein, mano. Caralho, caralho. Que raiva de não ter um time aqui pra poder contar com... Pelo menos uma pessoinha, né? Já muda tudo, velho. Já muda tudo. Aqui eu vou levar. Porra, fiz muito minha parte, hein? Fiz muita porra da minha parte. Planta essa porra, filha da puta. Carrega essa merda aqui. Fiz muito a minha parte. Muito. Meu time também jogou bem nessa aqui, que é um milagre, né? Pelo que estamos vendo aí, não é muito comum do meu time jogar assim bem, não. Beleza, fiz a minha parte de novo. Tentar salvar essa alpia aqui, velho. Tem um só dos caras, ele vai recuar. Eita porra, ele tá lá no fundo comendo o time de sniper. Ai, eu perdi a minha sniper e não perdeu a dele. Que ódio. Tudo bem. Tá, eu consigo comprar a minha alpia aqui. Minha Dragolor tá aqui, guardadinha. Lógico, né, queridos? Vocês acham que eu ia perder essa aqui? Ó, o idiota com AK, comprando... A gente não tem dinheiro uma rodada. Quando a gente tem o filha da puta, joga um idiota, né, velho? Boa, caralho. Pesquei o maluco da alpia e já me recuperei, já. Já, já fiz valer a pena. Porra. A Dragolor atirou sozinha, né? Isso que é o legal de sarma. Ó, o idiota com a bomba. Ó, o idiota com a bomba sozinha na varanda, velho. Caralho, mano. Tô tendo que segurar aqui do jeito que dá, velho. Ainda bem que a Dragolor atirou sozinha, cuzão. Ah, que bom. Deixa os idiota ser pescados ali. Vamos guardar nossa Dragon Lord aqui, que é o que mais importa. Eu errei. Eu errei, eu não vou dar cara, não. Tum! Pois é, amigos. Olha aí, eu tô falando que existe potencial aqui, rapá. Uh, 15 rodado. Ainda bem que... Ah, o cara gastou todo o dinheiro porque era a última, né? Uma Dragon Lord representou, né, que teve que representar. Essa pô vai explodir agora. 3, 2, 1, blum. Não, não explodiu. Beleza. Aqui, como a gente tá jogando no rank baixo, eu acho que dá até pra fazer aquela minha jogadinha cagadíssima ali. O nosso Drizze fica puto quando eu faço isso aqui, mas eu vou tentar. O que eu vou fazer? Eu vou rushar meio escuro baixo e vou tentar pegar os caras de costas. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho que me concentrar muito aqui. O idiota não pode me parar. É aqui, ó. Boa, caralho. Levamos aqui. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Pegar os caras de costas agora. Não, não para pra tirar, não, idiota. Ai, ai, ai. Caralho, que cagada da porra. Tomei no cu. Sou idiota, vesgo. Nossa senhora! Existe potencial no patifinho. Esse patifinho é bom demais. É nóis, cuzão. Vamos aí, aqui, ó. Vamos com a nossa uivo. Olha aí, rapaz. Esse é top também, cuzão. Vamos aí. Só skin bonita, né, viado? Só skin bonita. Então vamos aí, brother. Preparou, facho, foi. Tá. Os caras correram ali. Eu vou tentar. Puto foda que eu não consigo me comunicar. Tem dois ali, tem dois aqui. Morreu o primeiro, eu substituo. Talvez entre algum meio, eu preciso ficar ligeiro com isso. Não. Trocação aqui, ó. Beleza, eles vão insistir, vão vir todos aqui, certeza. Bomba tá aqui, ó. Só guardar, só guardar, só. Tem escuro. Tem um brother tocando tiro por ali. A gente tá ganhando, velho. Olha aí, rapaz. Quem diria, rapaz, que eu ia tá levando um time pra uma vitória numa ranqueada do CS. Quem viveu até pra ver isso aqui? Puta que pariu, viveu demais mesmo. Vamos aí. Tô jogando com som um pouco baixo. Talvez uma boa fosse aumentar esse som também, né? Mas fica pra próxima partida aí. Tá, eu vou fazer isso de novo. Eu vou ficar ali no meio e vou correr no lado que precisar de mim. Acho que é a melhor coisa que eu faço, já que eu não tô me comunicando com os caras, né? É, só melhor que eu. Isso é o idiota ali não ficar parado na base. Então, beleza. Ele correu por ali, a gente tem... Fundo. Tá fundo, bomba tá fundo. Bomba tá fundo, tem que tomar cuidado pra não tomar virada no meio. Matei o cara cego. Puta que pariu. O outro tá plantando. Eu tô sem defuse. Ah, eu tava ouvindo os passos, mano! Eu tava ouvindo muito baixo, velho. Eu preciso aumentar o volume dessa porra. Que ódio, que ódio. Eu devia ter parado, velho. Só faltava esse. Puta, na moral. Ai, tudo bem. Vamos lá. Acontece, acontece, acontece. Estamos com dinheiro pelo menos. Dá pra perder o minha. Vamos aí com a do dragão. Correr aqui pra cima. Eu vou cobrir fundo. Ficou alguém de olho meio aí. Ninguém varanda. Ih, lá. Lá, 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 lá. Fudeu. Fudeu, mano. Não vou conseguir chegar lá, não. Dá que o time tá segurando lá do jeito que dá, mano. Se ela tá escura, eles vão tentar virar ou não? Eu não faço ideia de onde o pau tá comendo aí. É escuro mesmo. Correu aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. O quê? Ele virou. Um só virou e plantou a bomba. Foi. Era o último. Eu tô sem kit. Deixa o cara que ele tá com kit. Boa, time. Beleza. Boa, time. Tá indo bem, time. Tá muito bem, time. 28 barra 13. Que já é alguma coisinha desses... É, porra. Quem esperaria, rapaz? Se no primeiro vídeo de volta a gente já fosse bem assim numa solo ranked. Pois é. Vou chamar a galera pra jogar comigo sempre também. Mas a ideia aqui realmente é fazer toda essa transição aí do noob pro pro. Porque o pessoal normalmente faz essa série, como eu falei. Normalmente faz os caras que já estão no global já. Então... Aí, porra. Aí tem como comparar, né, velho? Beleza. Já peguei um ali de graça. Ai, aquele ali dá pra pegar, hein. O cara tava correndo devagarzinho. Ele correu o sentido fundo. Eita, que beleza. Consegui parar o tal do Matthews de novo. Beleza. Levamos o outro. Tá indo bonito. Tá indo bonito, queridos. Mas a bomba não tá aqui, não. O cara morreu com a bomba lá longe, mano. Os caras vêm correndo. Eles querem trocar tiro e foda-se, tá ligado? Trouxa. Sabia que você ia pular na minha mina, amigo. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, Mirandinha? Parece que o monstro acordou. Olha o bicho saindo da jaula. Mutante saindo da jaula. Tentar pescar um idiota aqui no meio de novo. Talvez dê. Não custa tentar, né? Deixa eu comprar. Vou comprar um kit de desarme. Eu preciso pegar o hábito aqui, né? Uma coisa que eu não tô muito habituado a comprar kit de desarme. O maluco perdeu a mão depois de comprar a arma. Que triste. A bomba tá ali no meio. A gente perdeu um dos nossos? Não. Estamos vencendo. Estamos vencendo. Já levamos dois. Já levamos dois. Não, levamos mais um. É meu time que tá levando todo mundo aí. Bombas. Vamos aí, cacuzão. Vamos já chegar aqui, ó. GG. Só cobrir a bomba agora. Falta aqui. O Logic e o Matthews. O Matthews que não é... Que sustentivo. Ó, o Matthews matou um dos nossos aí, hein. Vai vir meio, creio eu. Será? Pra que é esse smoke aí, querido? Estamos só dando aquele coverzinho aqui. Eu tenho alguns pontos pra cobrir. Ele cobriu ali a visão. Então os caras... Opa, aqui, ó. Nossa Senhora. Esse Una Balita matou demais agora o Gibotelho. Tava parado até agora, querido. De repente o cara acordou. 14 barra 7. Estamos finalizando. Eles pausaram a partida. Vamos beber uma aguinha. Temos aí um pause de um minuto pra dar uma respirada. E aí, mano. Gostaram do vídeo? Já vão deixando nos seus comentários aí uma solo ranked. É aquele negócio. Como vocês sabem, a gente tá em época aí de BGS. Mas aqui o canal é aonde a bala come e solta, né, cunha? Então, essa é a pegada. Vamos tentar investir aí pesado nisso aqui. Vamos ver se os caras saíram pra ligar. Às vezes, né? Saiu pra ligar o Hax. Ou às vezes não. Ou às vezes ele só caiu mesmo. Às vezes foi o acidente. Às vezes não. Não saberemos. Só na hora de jogar. Né, Una Balita? De botelho. Hã? Lulul. Aqui, ó. Fica aqui embaixo da minha arma. Fica. Olha que bonita que ela é. Ó, 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 ó. Vamos lá. Acabou o pause. 14 segundos. O time dos caras está completinho. A gente tá com bomba. A gente tá com alta. A gente tá com... A porra toda aqui. Tamo como? Bolado. Tamo bolado, Né. Tamo bolado. Faz isso pra mim, não, Né. Vai ter uma oivo? É uma oivo? Não, não é uma oivo, não, né? Você quer uma oivo, querido? Oivo é bonita, né? Ó, você é. Então, vamos lá. Preparou? Cinco, quatro, três, dois, um. Os ursinhos carinhosos. Partiu. Vamos ver se eu consigo pescar algum bobão aqui. Esse smoke vai entrar na minha frente. Sabia? Eu sabia. Eu vi o cara pulando ali, ó. Eu vi o bobão pulando ali. Ele tá me mandando bala em mim aqui, varada. No meio da smoke. Affirmativo. Incendio. Foi em fire. Tá. O meu time tá coma aqui. Se o Nabarita ligou, não é possível, cuzão. Não é possível. Tá matando demais. Flashback. Tá plantando, 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 tá plantando. Time inteiro? Time inteiro. GG. GG, eu não fiz nada. Eu não tô fazendo nada. Ah, dane-se. Tamo ganhando, filho. Tamo ganhando. Eu fiz a minha parte. Eu carreguei enquanto precisou. Nas rodadas mais difíceis, aquelas rodadas que eu estava sozinho, que eu estava de triste, solitário, eu segurei. Agora eu posso só relaxar. 15 barra 7. O empate tá garantido. Vamos torcer pra vitória. Estar garantida também, queridos. Preparou? É 3, é 2, é 1. E... Foi! Bora. Comi o tal do Matthews. Ó, outra ali, ó, outra ali. Eles estão só na facosa? Acho que eles estão bravinhos. Matei. Comi mais um ou não comi, não? Comi agora. Tentaram vir meio, é isso mesmo? Tentaram e vão tentar virar agora. A gente vai tentar correr fundo, porque onde eles podem virar é varanda e fundo. Uma varanda não, varanda eles não conseguem, porque eu ia ter pego na sniper ali. Ali. Deixa esse cara ganhar. Não, time, eu morri na última. Sério, bem na última. Varanda A. Varanda não, fundo. Eles foram fundo e estão lá na A. Na A mesmo, né? Na A, na A, ele deve estar plantando. Eita, porra. Tá na, tá na. Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto. Vai, vai, cola nele. Tá de alto. Boa. Comemo. Comemo. Ô, louco. O que foi isso? O cara... O cara deu TK. Vitória dos outros, retorreza. Destaque da partida. Já entrei... Ah, agora chegou ali? Eu sou prata elite, é isso? E eu subi de nível? E eu ganhei um revólver? Eu acho que é isso. Tá bonito, jovens. Prata de elite é meu grupo de habilidade. Então tem muita patente pra subir ainda. Se você quiser, deixe seu joinha, seu favorito. Inscreve-me no canal pra muito mais conteúdo. E é aquilo. Quero saber se vocês querem acompanhar esse meu processo. Se vocês falarem, eu não quero. A gente para. A gente faz uma zoeirinha aí com os moleques. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Beijinho dos popotes. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Patife. Aqui, o canal de abala. Come, cuzão. Vamos que é nóis. Tamo junto. Beijo. Fui.